Bem, eu estou passando aqui rapidinho para agradecer a todos vocês pela participação do nosso canal Cangaçologia, né? Um canal que trata exclusivamente do assunto cangaço. E desejar a todos vocês um feliz 2019, né? E reativar o nosso compromisso de participar conosco do nosso canal. Nesse novo ano se aproxima, tá bom? Um feliz ano novo a todos vocês aí. Um abraço. E até o ano que vem, se Deus quiser. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.